Vocês estão no canal Noticiário Brasil e sejam todos bem-vindos. O deputado Ricardo Salles, em discurso, fala que o ministro Alexandre de Moraes é membro da esquerda. Estão querendo se vingar da direita, passando por cima da Constituição a ponto de colocar o Brasil em desordem. Veja esse vídeo comigo. Fazendo de conta que estava protegendo essas pessoas, mas estava, na verdade, arregimentando as pessoas, já combinado à época com o então ministro da Justiça Flávio Dino e com o presidente Lula, que fez o general ficar inebriado por ter falado ao telefone, arregimentou essas pessoas, iludiu essas pessoas, cometeu o clima de perfidia, que se nós tivéssemos uma justiça militar séria, faria julgar este general Dutra pelo crime de perfidia, encaminhou essas pessoas para a prisão. Pessoas que, como citaram aqui alguns exemplos, mas há vários, pessoas que estavam ali. Muitas delas, inclusive, chegaram depois dos atos ou não foram lá nos atos. Quer dizer, não houve o menor critério de distinção de se limitar, pelo menos, a encaminhar para ser preso quem estava dentro das instalações onde houve a depredação e a invasão. Crime de depredação houve? Sim. Invasão de prédio público? Também. Existe norma para isso, norma penal aplicável, com a combinação de pena proporcional e tudo mais. Não se dá golpe em feriado com os prédios vazios, não se dá golpe com as pessoas desarmadas. Então, é evidente que aquilo não foi golpe. Mas, independentemente de ter sido ou não tentativa de golpe, o que os militares fizeram no 8 de janeiro em permitir que se levassem essas pessoas presas e emboscar essas pessoas na porta do quartel, foi de uma covardia sem tamanho. Essa covardia não começou no 8 de janeiro. Essa covardia começou quando essas pessoas foram sendo mantidas na porta desses quartéis com a esperança de que algo ia acontecer, de que algo ia ser feito. Ao invés de serem avisados, dizendo, olha, nada vai acontecer, nada foi feito, o Lula ganhou a eleição, vai cada um para a sua casa, parem de ficar tomando chuva e serem iludidos aqui na porta desses quartéis. Ao contrário do censo, nenhuma dessas autoridades se prestou a ter essa conversa franca, sincera e objetiva com aqueles que lá na porta estavam. Mantiveram essas pessoas ali na porta por motivação política, por motivação seja lá qual for, ou até por falta de coragem mesmo em assumir que nada iria acontecer. Essas pessoas foram iludidas e induzidas a ficarem ali. A decepção, senador Girão, caros colegas, meu caro Azão, com eles, portanto, é enorme. Por outro lado, na história do Brasil, desde a época do Império, até antes da época do Império, quando o Brasil ainda era a colônia de Portugal, depois com o Dom João VI aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Velha República, República Velha, depois na época do Getúlio Vargas, depois nos anos de Juscelino, Dutra e, como já dito aqui, na época do fim do regime militar de 64, o Brasil tem na sua história episódios reiterados de explosões de revolta, de descontrole, prisões, inclusive de militares, e logo em seguida, processos de anistia e de perdão geral como forma de pacificar o país. O que nós vemos hoje é um presidente que se elegeu dizendo que ia pacificar o Brasil, que o amor voltou, que o Brasil voltou, que tudo isso aconteceu, que a direita que era truculenta, a direita que era promotora de ações contrárias ao Estado Democrático de Direito, às liberdades individuais, etc. Mas o que nós estamos vendo é exatamente o oposto. Aqueles que pregavam o amor praticam o ódio, a vingança, o desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa. Eles vêm praticando isso de maneira reiterada. No passado, quando essas coisas aconteciam, e eu me refiro agora ao passado de toda essa história de 200 anos de problemas e anistias, etc., eu posso citar mais recentemente o período pós-64, porque os meus pais, Girão, foram alunos da Faculdade de Direito Largo de São Francisco em meio ao regime de 64. Meu pai, formado em 1968 pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco e a minha mãe, formada em 1972 pela mesma faculdade. Os seus colegas de faculdade aqueles que eram de direita apoiavam o regime à época. Aqueles que eram de esquerda protestavam. E os amigos desses que eram de esquerda iam mais além. Praticaram aqueles atos, muitos dos quais citados aqui, de assalto a banco, sequestro, expropriação, que era o eufemismo que eles diziam para roubo, justiciamento e tantas coisas. Mas naquela época, os juristas com J maiúsculo do Brasil, mesmo aqueles que não eram de esquerda, muitos eram de direita, muitos eram, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal à época, muitos eram senadores, se insurgiam contra os abusos e procuravam defender aqueles que estavam sendo, de certa forma, perseguidos. Ainda que tivessem praticado algum crime, mas havia uma certa compaixão pelo ser humano, havia uma certa condescendência para com as famílias, mesmo em relação àqueles que estavam presos porque fizeram alguma coisa durante aquele regime de 64. Quantas não foram as famílias de presos políticos de 64, que mesmo presos ou até em locais não sabidos, que depois a história trouxe que locais não sabidos eram esses, essas famílias procuravam famílias de militares que estavam no regime para combater os comunistas, procuravam famílias de magistrados, famílias de juristas que não eram de esquerda e diziam, por favor, ajuda o meu filho, ajuda a minha mãe, ajuda o meu pai, ele está sendo torturado, ele está sendo preso, ele está injustamente preso, foi removido para não sei onde e essas pessoas eram ajudadas. Tantos não foram aqueles que foram libertados durante o regime porque foram ajudados por outros que não eram de direito, que não eram de esquerda, não eram do seu grupo político, mas não se alinhavam com a injustiça. A família do meu pai, que tem muitos juristas, já há muitas gerações, foi uma dessas famílias que, sendo de direita, foram procurados por integrantes da esquerda para dizer, olha, nos ajude a ter o direito de defesa assegurado, a ter as nossas opiniões, as nossas visões, o nosso acesso, e essas pessoas foram ajudadas. Muitas delas se tornaram, inclusive, depois, parlamentares. Uma se tornou presidente da República, Dilma Rousseff, que era conhecida como Estela no submundo do crime, do terrorismo contra o Estado, e vários outros, que o Aloysio Nunes Ferreira foi senador dessa casa, era motorista do Marighella, e tantos outros, Zé Dirceu, e por assim vai, Zé Genuíno, e vários outros desconhecidos, que foram contemplados pela compaixão, pelo respeito à vida humana, ainda que tenham acontecido abusos e coisas muito graves naquele regime. Portanto, o silêncio, meu caro Girão, dos atuais juristas, que eu já não digo com J maiúsculo, eu diria com J minúsculo, mesmo os juristas de esquerda, e eu me refiro aqui em especial aos meus colegas advogados, muitos são de esquerda, aliás, os criminalistas brasileiros, a maioria dos melhores criminalistas brasileiros são de esquerda, e são pessoas que já militavam no fim do regime militar, e estão vivas até hoje, militando pelos direitos humanos, pela liberdade, pelo direito à livre expressão, e que hoje se calam diante do que está acontecendo. quando eu os encontro lá em São Paulo, encontro pouco aqui em Brasília, encontro mais em São Paulo, eu digo, por que vocês não falam nada? Quando foi para vocês defenderem o pessoal da esquerda, vocês mostravam todo o seu conhecimento jurídico, a sua indignação, e agora vocês não falam nada. Magistrados não falam nada, membros do Ministério Público não falam nada, a OAB me dá vergonha ver a minha entidade, que eu sou obrigado a ficar afiliado, porque se não fosse, já tinha me desfiliado. A OAB não fala nada, essas pessoas não falam absolutamente nada do que deve e precisa ser falado da forma séria, correta, objetiva e incisiva, como deve ser falado. Mas a vergonha não recai só sobre esses militares e esses juristas com jota minúsculo, recai, infelizmente, aos políticos, sobretudo dessa Casa, que pelo seu papel constitucional, deveriam se posicionar como deve acerca de abusos praticados pelo Poder Judiciário. E é a omissão da Presidência, da Comissão de Constituição e Justiça, e de muitos dos membros desse Senado da República, que tem permitido que isso se alongue da forma que se alonga. Não sei se é por rabo preso, por compromisso político, por curriola, ou seja lá o que for, mas não fazem o que deveriam fazer. Fazem bem os acordões, agora aqui, para a sucessão da Presidência da Casa, para rapidamente aprovar as emendas parlamentares para serem pagas, isso tudo de uma eficiência tremenda. se alinha a esquerda, direita, centro, para cima, para baixo, mas na hora de fazer sobre esse assunto essa grande injustiça que já dura muito tempo nesse país, cada um corre para o lado, faz um discursinho e volta para as suas tarefas. A Câmara dos Deputados, sob a presidência da Carolina Detoni, vinha avançando num projeto cujo relatoria era do deputado Rodrigo Valadares, e de novo, a exemplo do que eu disse aqui, também foi atacada por uma manobra regimental que fez mudar o trâmite daquele projeto que estava lá na CCJ para uma tal comissão especial. E esse foi mais um vídeo aqui do Noticiário Brasil, espero que vocês gostaram, já deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.